Boa noite, agora o time já classificado, queria obviamente que você fizesse uma análise do jogo, mas te preocupa, né, se a fase de Botafogo ter sido um dos únicos times que não beliscou pontos de time grande, agora você tem outro grande e a derrota talvez valha uma desclassificação. Bom, boa noite. Preocupar não é essa palavra, né, preocupado está aí se a gente chegasse na última rodada na tradição de brigar contra o rebaixamento ou não ter a possibilidade de classificar. É claro que a gente fica triste, até porque nós fizemos três bons jogos contra Palmeiras e São Paulo e no meu entendimento hoje também, nós conseguimos igualar forças. Infelizmente, mais uma vez em detalhes, a gente teve a possibilidade de fazer o gol. entre a qualidade individual também, o Cássio fez uma defesa muito boa ali, algumas situações ali que a gente poderia ter feito o gol e o Corinthians teve a chance e fez. Posto de bola talvez igual, Corinthians um pouquinho mais, se a gente pegar as estatísticas aí, cruzamento, finalizações, um jogo muito igual contra um time que tem toda a sua força de camisa, coisa de tradição, de é o atual campeão brasileiro, atual campeão paulista, uma sequência de trabalho de muito tempo do Carilli, por sinal, muito bem feita. Então, a gente fica triste pela derrota, mas ao mesmo tempo fica um alento de que a equipe, em toda a primeira fase, em 12 jogos que nós realizamos, nós conseguimos sempre realizar, na maioria das partidas, bons jogos. Eu acho que isso que é a imagem que eu passei para os jogadores. A gente faz análise, a gente pode direcionar para duas situações, de analisar da forma que você perguntou, dos três jogos que a gente não venceu quanto grande, ou a gente pode analisar da maneira que a gente conseguiu conduzir toda a primeira fase. Eu acho que foi uma primeira fase onde o Botafogo propôs o jogo, hoje contra o Corinthians, até por estratégia no primeiro tempo, a gente marcou um pouco atrás, até para tentar atrair o Corinthians e ter o espaço para a gente atacar, porque o Corinthians tem essa característica de fazer um jogo reativo muito forte, e a gente conseguiu até com uma certa eficácia. No segundo tempo, uma jogada muito bem trabalhada pelo Corinthians, ali pelo setor direito, conseguiu envolver a nossa equipe, fez o gol, e depois a equipe nossa não sentiu o gol, fomos em busca do empate, criamos boas chances de gols, encurralamos a equipe deles ali em um determinado momento, mas aí até pela situação do jogo, a gente acabou propiciando o contra-ataque, uma bola muito bem lançada, e aí entra mais uma vez a qualidade individual, e ali praticamente definiu o jogo. Mas no todo, por tudo aquilo que o Botafogo fez, não só contra os três grandes, contra as outras equipes, o Botafogo, o torcedor pode ter certeza disso, o Botafogo não chega preocupado, o Botafogo chega forte para esse confronto contra o Santos. O Botafogo chega aí agora em segundo no grupo, fazendo em segundo no grupo, ele chega aí na condição de o primeiro jogo em casa, para depois decidir fora. O que que na cabeça do Condé seria o melhor? O Botafogo fazia a primeira em casa, ou a primeira fora? Como que você pensa sobre essa disposição, que ficou agora a próxima fase do Campeonato Paulista? Bom, eu penso o seguinte, mata-mata sempre, como se diz, futebol para quase tudo tem exemplos. O mata-mata, a gente tem exemplos de equipes que larga bem no primeiro jogo e administra uma vantagem no segundo, como você consegue jogando fora de casa um bom resultado e tentar fazer o resultado em casa. Eu penso que, é claro que eu gostaria de trazer a decisão para Ribeirão Preto, mas não foi possível, nós temos que jogar de forma organizada o primeiro jogo aqui, é claro que ainda está muito cedo para a gente falar sobre o jogo, mas é jogar de forma organizada, como o Botafogo procurou jogar durante toda a primeira fase, e a partir do momento que você consegue jogar organizado e tentar jogar melhor que a equipe do Santos, você está mais próximo de um resultado positivo. Então, nós vamos buscar fazer o resultado, mas sem desespero, acho que essa é a palavra-chave. A gente vai propor o jogo, vamos tentar, como tentamos na maioria dos jogos, agora sem desespero, porque de repente também se uma equipe da qualidade do Santos, se a gente sair de qualquer maneira, com certeza você se expõe, tem jogadores muito rápidos, e se você largar nesse jogo de 180 minutos, que vai ser com resultado adverso, e definir fora de casa, com certeza você compromete muito uma possível classificação. Então, vamos procurar fazer, trabalhar antes de mais nada, recuperar bem o início da semana, trabalhar bem a semana, analisar bastante a equipe do Santos, para a gente se organizar para essa partida. Leal Condé, uma semana então, para essa partida agora contra o Santos, jogadores recém-saídos aí do departamento médio, o que você ganha com eles, para essa partida decisiva, com o Marcos Martins, com o Wesley, e também agora com o Ilha Oliveira, que ficou à sua disposição no jogo contra o Corinthians. Outro jogador que você poderia encontrar também, seria o Lele, para essa partida que foi expulso, eu queria que você faça um pouquinho da expulsão do Lele. Bom, a gente estava até comentando, a gente fica bastante feliz, porque no momento decisivo, a gente tem praticamente todos os jogadores à disposição. Eu acredito que o Bruno Moraes também já volta a trabalhar normalmente com o grupo na terça-feira. Possivelmente, o Peri também já faz o retorno, o período de transição, pode ser uma surpresa importante. e até mesmo o Everton Heleno, que já vem fazendo quase todos os trabalhos com o grupo. Então, são os jogadores que são mais peças. O Marcos Martins, que já retornou na partida contra o São Caetano, o próprio Wesley. Então, quanto mais opções a gente tem no elenco, melhor. O Lele também é outro jogador que retornou. Ainda não conversei, não sei o motivo da expulsão. Possivelmente deve ter falado alguma coisa a mais ali, que não deveria ter falado com o árbitro, e acabou sendo expulso. Condé, você sempre fala da importância do Botafogo criar oportunidades de fazer gols. E a gente vê nos confrontos contra os times grandes que isso aconteceu. Porém, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, e hoje contra o Corinthians, o perfil foi mais ou menos o mesmo. O Botafogo criando bastante, mas não conseguindo converter. Consequentemente, foram três derrotas. Os jogadores sempre falam, bom, contra o time grande, não dá para bobear, porque senão eles vão lá e matam. Isso aconteceu. Te incomoda isso? E como corrigir pensando em Santos? Porque seria, no caso, o quarto time grande a ser enfrentado pelo Botafogo nesse Paulistão? Não adianta ficar lamentando. Temos que trabalhar. A gente teve um momento na competição que vocês da imprensa sempre perguntaram o Botafogo sofrendo gol, sofrendo gol, e a gente conseguiu meio que estancar esses gols que o Botafogo vinha sofrendo. E equilibramos o setor defensivo. Hoje, lamentavelmente, a gente acabou sofrendo dois gols. Mas não tem muito o que fazer. É trabalhar, treinar o setor que a gente vai ter uma semana aberta, onde a gente vai dar uma atenção maior. E é claro que em alguns momentos ali também não é só questão de treinamento, é tomada de decisão. Então, às vezes, o jogador tem a oportunidade ali, vai muito do atleta, da tomada de decisão dele no momento. A gente cria as variáveis, as movimentações, as articulações de jogadas. E a gente apresentou isso na partida de hoje, articulação pelo lado direito, do lado esquerdo. E é claro que quando tem a possibilidade de definir, é muito do eu, muito do individual ali de momento. Mas, agora, vamos focar nesses setores aí, continuar tentando trabalhar situações de gols. E são jogadores experientes, tenho certeza que não vão sentir esse tipo de situação. E quem sabe, essa vitória aí, quanto grande, possa vir no momento, no momento mais importante, no momento decisivo, que é o eliminatório. quando é, você estreou no Campeonato Paulista, com uma forma de jogar, com dois extremos, o Wesley, lá contra o Bragantino, o Wesley do lado, o Lele do outro, etc. E depois, por circunstância das lesões, você não tinha mais atacante para escalar, você achou uma forma, de formatar teu time, com o Danielzinho, com o Dodô, e a gente olhando de fora, a gente nota que o Botafogo é muito consistente, e ele tem um jogo muito horizontal, às vezes falta muita profundidade, o jogo vertical. E aí você tenta, coloca o Wesley do lado, o Lele do outro, e isso também não acontece. Isso é só uma frustração de expectativa, ou é um caso que ainda pode ser corrigido? Ah, tudo é tempo de trabalho, essa é a resposta. A grande verdade é que a gente tem praticamente três meses, três meses e meio de trabalho, com esse grupo aí. Então, assim, a ideia de jogo era realmente ter um extremo e um meia com a característica do Dodô, e ter esse equilíbrio, como eu sempre procurei montar minhas equipes. E a gente, a proposta era, largamos com o Wesley, e depois com o Lele, contra o Palmeiras. E diante das lesões, que seriam esses jogadores, tentamos também com o Bruninho, que é um jogador da casa, que ainda falta um pouquinho ainda para a gente, para se maturar. Então, nós passamos a jogar muito com a questão da pós-te-bola, aquele jogo de transição de pé em pé. E agora, há uma semana, a gente passou a ter esses jogadores de volta. Então, o futebol não é tão simples assim, é uma engrenagem, é todo um processo para você readaptar a equipe para jogar dentro daquilo que a gente pensava de jogo lá em janeiro. E a gente teve uma semana com esses jogadores à disposição. Agora, a gente volta a ter uma semana aberta, possivelmente, eu vou trabalhar as situações até para a gente ter variações dentro do jogo. nos três jogos contra os grandes, o Botafogo fez bons primeiros tempos, fez boas partidas de modo geral. Falando exclusivamente do jogo de hoje, onde isso acabou se repetindo, na sua ótica, o que faltou para que o Botafogo tivesse uma melhor sorte na partida de hoje para poder sair dessa primeira fase sem essas três derrotas para os times grandes? Faltou, como se diz, a gente a gente fazer o gol. A gente criou as chances. Essa é a verdade. Como eu falei nos outros dois momentos, estaria claro que a gente fica preocupado e chateado. Não digo preocupado, a gente fica mais chateado por não ter feito o gol. Mas eu estaria assim mais chateado ainda se a gente não estivesse criando. Então, isso deixa um alento. Eu falei com os jogadores ali no VTA, nós podemos tomar dois caminhos. Ficar lamentando que não vencemos e tudo. Ou ao mesmo tempo olhar de uma maneira positiva que é a que eu prefiro de que a gente jogou, enfrentou essas três equipes com poderio financeiro, com estrutura e com tudo que vocês sabem o que representa essas equipes. Não são três equipes grandes, são três equipes gigantes do futebol brasileiro. E o Botafogo jogou de igual para igual com essas equipes. Então, é isso que a gente tem que procurar trazer para o nosso dia a dia, para essa semana de trabalho de que é possível. Agora, é claro que esses pequenos detalhes fazem a diferença e nós temos que nos cercar e fazer com que o adversário não marque os gols e a gente conseguir marcar os gols. O Botafogo ficou apenas dois pontos atrás do Santos Futebol Clube. E o Santos também teve uns tropeços em casa. Perdeu para o Gatino, perdeu para a equipe do São Bento de Sorocaba nessa última rodada também. É com esse pensamento que o Botafogo pode encarar o Santos de igual para igual, conseguir o bom resultado do estado de Santa Cruz e depois jogar com a cabeça, visto que o Botafogo fora de casa conseguiu fazer bons resultados nesse campeonato paulista. Sem dúvida. Dá para me avaliar muito em cima da questão da equipe do Santos. É claro que eles também estão passando por um processo, o Jair chegou agora, processo de reformulação de elenco, conhecendo o elenco, então vai ter, naturalmente, vai ter algumas oscilações, assim como o São Paulo também vem passando. Nós temos que potencializar a nossa equipe, analisar, fazer uma análise daquilo que a gente fez positivo, aquilo que a gente pecou e tentar potencializar ao máximo em cima, principalmente dos acertos, para que a gente possa fazer bons jogos e também conseguir o resultado positivo. Mas o torcedor pode ter certeza, ele pode vir aqui, não sei se vai ser sábado ou domingo, ele vai ver um Botafogo competitivo, essa é a expectativa nossa, é claro que cada jogo tem a sua história, tem as suas particularidades, mas o Botafogo, com certeza, respeitando toda a história, a tradição de Santos, nós vamos tentar fazer um confronto aí, equilibrado e brigar assim por essa classificação.